Você sabia que sonhar com mosca pode indicar incômodo ou sujeira? E de acordo com o método de investigação da mente, quando se sonha com uma mosca, isso pode representar um símbolo de algo que está incomodando o sonhador ou perturbando sua paz interior. A mosca pode representar uma situação ou emoção que está irritando ou incomodando o sonhador, como um problema que ele está evitando enfrentar ou uma ansiedade persistente. Alguns profissionais da área dos sonhos associam a mosca com impureza ou sujeira, o que pode sugerir sentimentos de vergonha ou culpa em relação a algum aspecto da vida do sonhador. Outra possível interpretação do sonho com mosca é que ela representa uma presença irritante e persistente em algum relacionamento do sonhador. Pode ser um parceiro, um membro da família ou colega de trabalho que está causando problemas ou conflitos. Em resumo, sonhar com mosca é um sinal de que algo está angustiando o sonhador, seja uma situação específica, uma emoção reprimida ou um relacionamento difícil. É importante lembrar que a interpretação dos sonhos depende do contexto pessoal de cada indivíduo, e que é preciso levar em consideração outros elementos do sonho para uma análise mais precisa. Se você gostou do conteúdo curte e compartilha esse vídeo, e até a próxima aqui no Sonhologia.